Tá, tá bom sim. Ok, então, na aula de hoje nós vamos ver o Teorema de Seva e Menelaus, e eu gostaria, nesses minutos iniciais, formalmente me apresentar. O meu nome é Alessandro, eu sou professor associado da Academia da Força Aérea, assim como o professor João Paulo também é professor aqui da AFA, e a Academia da Força Aérea, ela forma os futuros oficiais da aeronáutica, e os alunos, né, no curso de aviadores, a maioria deles são provenientes de Barbacena, de Minas Gerais, da EPICAR, e os demais, né, algumas vagas ainda na aviação, como eles vêm por vestibulares, temos também meninas, né, que são cadetes aviadoras, tem também os cadetes que vêm por vestibulares, compondo o quadro da intendência, e também compondo o quadro da infantaria. Aqui em Pirassununga, né, onde é que é o chamado linha das águias, também se encontra aqui o campus da USP, né, do curso da Faculdade de Zootecnia, da qual o nosso, está aí a aproximação com o professor Juan, também está aqui em Pirassununga, ele é o departamento da EFSEA, né, Juan? E a gente também se encontrava muitas vezes aí nos congressos regionais, em Bauru, nos Air Max, e aí foi estabelecendo, né, essa relação bastante profícua, né, até o professor Juan, há uns dois anos, ele me convidou a ministrar esse curso de extensão, eu e o professor João Paulo, da qual nós fazemos realmente com muito gosto, né, muito bacana, e estamos sempre aprendendo para trazer, né, os conceitos que a gente apresenta, né, de forma intercalada, aqui envolvendo geometria, geogébra, problemas olímpicos, então, por ministrar também é uma atividade que me dá bastante satisfação. E para isso, pessoal, para a aula de hoje, a aula 3, nós vamos falar, né, sobre dois teoremas importantes aí na geometria, que é o Teorema de Ceva e o Teorema de Menelau. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu organizei nesses tópicos aí como sendo tópicos do livro, né, do Geogébra, para facilitar a organização da apresentação. Está aparecendo aí, Juan? Sim, sim, está aparecendo. Ok, então, eu trabalho com duas telas, uma aqui fica esmaecida, né, e eu compartilhei aqui o meu segundo monitor. Eu já posso, acho, até colocar para vocês, né, o link desse livro, não sei se ele vai aí completo, não é? Se o pessoal quiser aproveitar, então, o link também está aí à disposição. Então, esses são alguns tópicos, né, que eu convido o pessoal a tratarmos agora nesse primeiro momento e eu vou iniciar aqui dentro desse capítulo, né, por esse tópico que é o Teorema de Ceva. Vou ampliar aqui. Vou trazer aqui para vocês, né, sobre Ceva e Menelaus, né, esse Ceva é um matemático italiano, vou trazer aqui o primeiro nome dele, Geogano, na qual ele, lá no século XVII, ele publicou, né, o resultado dado, então, a Menelaus, que é um grego, né, bem mais antigo, né, de 100 anos antes de Cristo. E aí, né, o que ele vem trazer para a gente na contribuição da geometria é o seguinte resultado. Ele vai traçar aqui Sevianas, né, eu acredito também que o termo Sevianas, né, deve ser também em homenagem aí ao Giovano Cerva, de forma que, então, tem aqui três Sevianas, né, Sevianas é qualquer segmento que sai do um vértice e vai até um ponto, né, no lado oposto. E aí, o Giovano percebeu a seguinte característica, né, que quando essas Sevianas, elas são concorrentes aqui no mesmo ponto, vai acontecer algo de interessante com relação a umas proporções que ele vai observar com relação aos lados, né. Então, se eu pegar essa proporção, multiplicar por essa proporção, essa outra proporção, isso aqui vai ser sempre igual a 1. E aí, ele também, né, demonstra o resultado da volta, né, se por acaso você tem um triângulo, né, com essas construções de Sevianas, na qual essas proporções é igual a 1, então, garantidamente, né, esses segmentos, eles são concorrentes. Então, é uma maneira bastante engenhosa, né, de verificar a concorrência, né, de três segmentos, dada aí a proporção de partes, né, do lado do triângulo. E para facilitar, né, ter uma proposta, né, de saber qual é a proporção, né, que vai me garantir o triângulo de Sevianas, então, eu ilustrei aqui, né, os pedacinhos de segmentos, né, e aí, o que nós temos, né, é esse azul dividido aqui por esse vermelho, nesse lado, né, multiplicado pela proporção desse azul por esse vermelho aqui no lado da C, multiplicado ainda pela proporção desse azul por esse vermelho, né, no lado AB, isso aqui é igual a 1. Para verificar que, com relação à concorrência aqui, ó, então, como essa figura, né, ela é dinâmica, então, deixou de ser aqui concorrente, né, você vê que o valor, né, ele deixou de ser 1, ou para lá, ou para cá, aqui até maior do que 1, então, a multiplicação, né, dessas proporções vai ser igual a 1, quando os pontos são concorrentes, e também vale a volta aí do teorema de Sema. ela é uma construção bem dinâmica, né, porque se eu mexer aqui, ó, um dos vértices, né, o ponto em que as sevianas estão concorrendo, eles não vão se desmanchar, eles continuam ali concorrendo, né, mantendo ali a proporcionalidade, né, conforme está aqui demarcado. Então, nesse primeiro momento, né, a proposta é apresentar uma demonstração para esse resultado que vai estar relacionado a um outro teorema, né, aquele mais antigo, o teorema de Menelaus, que diz o seguinte, né, então, dado aqui um triângulo qualquer, triângulo MNP, e aí você vai traçar um segmento, né, que ele vai interceptar dois lados desse triângulo. Só pede, né, que esse segmento não venha a ser paralelo, né, ao outro lado, para que aqui fora, né, ele também intercepte aqui num certo ponto Z. Então, uma vez, né, que eu tracei esse segmento, evidentemente esses pontos aqui, x, y, z, eles são colineares. Aí o Menelaus, né, ele demonstrou, ele observou que a proporção, né, desse segmento aqui, está aqui em vermelho, Pz, por todo o segmento Nz, como está aqui destacado, multiplicado pela proporção desse segmento aqui em vermelho, né, dividido por esse segmento, se não vê, ainda nesse mesmo lado, como demonstra aqui, multiplicado ainda, né, por esse segmento, Xn, que é o vermelho, dividido pelo Nx, como está aqui, é igual a 1, né, então, se esses pontos são alinhados, essa proporção é igual a 1, mas o interessante, né, que são as aplicações dado em exercício, né, talvez é das Olimpíadas, é que, para demonstrar que esses pontos aqui, eles são colineares, também vale a volta, basta verificar que nessa multiplicação, nessa proporção, né, você tem aí a unidade, ok? Bom, no material que foi colocado aí no mudo, né, que está à disposição de vocês, ele demonstra, né, o teorema de serva com uma relação, até mencionado pelo professor João Paulo na aula passada, com relação à área de triângulos, o que eu vou apresentar para vocês é a demonstração do teorema de serva, né, utilizando, né, o teorema de Menelaus, ok? Então, essa é a minha primeira intenção aqui nesta, nesta construção. Então, para isso, aqui ficou um pouquinho fora, é, infelizmente, eu dimensionei para um monitor, e estou no outro. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Eu quero demonstrar o teorema de serva, né, utilizando aí o teorema de Menelaus. E aqui eu vou demonstrar, como ele é um teorema de ida e volta Eu vou demonstrar a volta do teorema de C Ou seja, eu vou considerar que esses pontos aqui são concorrentes E nessa concorrência aqui, a partir da concorrência, mostrar que esse fator é igual a 1 Então, para isso, eu vou considerar, nesse triângulo aqui em destaque, o triângulo ABD E esse segmento aqui, como sendo uma transversal, o segmento FH C, desculpa Nesse segmento aqui, ABD Então, tem um DC, tal, FB por FA É, isso Essa daqui vai funcionar como sendo essa linha colineária aqui Então, aqui está esse triângulo MNP, vai fazer o papel que o triângulo ABD Então, vamos dizer que o que o Menelaus conta nessa parcela do triângulo aqui Do triângulo de célula Então, ele diz que esse lado aqui, o DC, o vermelho, está para o azul O azul, não, todo o segmento, como está aqui O vermelho está para todo o segmento Então, o DC está para todo o DC Na mesma proporção que o BF Que é esse vermelho aqui, vai estar para o FA Desculpa, multiplicando a proporção do BF por FA Multiplicando ainda a proporção de AH Que eu deixei como sendo roxinho, né? Mas nesse roxinho, eu vou olhar como sendo uma cor vermelha Esse vermelho, né? Vai estar por esse outro pedacinho HD Ou seja, nesse triângulozinho aqui, aplicando o teorema de Menelaus Eu tenho esta proporção A multiplicação dessas frações aqui como sendo igual a 1 Ok? Uma vez que esses pontos aqui, eles são alinhados E aí, invertendo, né? Numerador com denominador em cada uma dessas parcelas, né? Mas vou só reescrever, para usar mais na frente, né? Essa mesma igualdade aqui Então, só trocou aqui, está aí embaixo para cima Ficou ainda uma multiplicação igual a 1 Ok? E... Daqui para cá, né? Desculpa, pessoal, aqui não Aqui eu, nesse, no outro triângulo No outro triângulo aqui, agora de forma clara De corzinha azul claro Com essa transversal aqui Para aplicação do teorema de Menelaus Então, agora nesse outro triângulo Eu vou ter esta relação Então, vamos lá Nessa relação, então, tenho aqui esse linheto BD Por todo esse linheto BC Vamos estar aqui Multiplicado pelo meu azul C Dividido pelo segmento EA Como está aqui Multiplicado ainda pela proporção Agora sim, eu vou olhar Esse roxinho como sendo azul A H por HD Como está aqui, igual a 1 E aí, nessa relação aqui Onde eu aplicar o Menelaus Invertendo, né? O que está em cima por baixo Eu vou reescrever dessa forma Agora sim, então, lá em cima, né? Do lado, com o Menelaus Nesse azul escuro eu tenho essa relação Com o Menelaus Nesse azul claro eu tenho essa relação Multiplicando essas duas Esse conjunto de Multiplicação de frações, né? Continua sendo igual a 1 Só que aqui Eu tenho Por exemplo A H desse lado Cancelando, né? Com A H aqui Eu tenho também o BC Multiplicado, né? No segundo fator Com o Menelaus Com esse outro BC Eliminando, né? Esses quatro fatores E aí Recai Nessa multiplicação E aí Fazendo Trocando mais uma vez O que está em cima Vem para baixo Eu recaio, né? Aqui No que está se querendo demonstrar Que é o Teorema de Cego Então, considerando Que esses pontos Que essas servianas Elas são concorrentes Então, o produto aqui Ele é igual a 1 E para demonstrar A volta Na demonstração Da volta O que nós vamos considerar aqui É um ponto auxiliar Um pontinho Q E aí Danado Então, tem um pontinho Q Que está aqui atrás Do pontinho B Vou pegar um pontinho Q Aqui nesse lado BC E qual é a estratégia? Eu quero mostrar A volta do Teorema de Cego Então, eu vou considerar Que A multiplicação Dessas proporções É igual a 1 Vamos repartir Isso aqui é igual a 1 Que é a minha hipótese Do Teorema E aí A estratégia Vai dizer Que Esses três pontos Aqui É que São Concorrentes Com essas duas Sirianas Concorrentes Não o ponto AHD Não o segmento AHD Mas sim o segmento AHQ Não suponha que Esse segmento Aqui É que é Concorrente Com as Outras duas Sirianas Lá no interior Desse triângulo A estratégia É mostrar Que esse ponto É justamente O ponto D Ok Bom, para isso O que Que nós Temos Uma vez Que Por hipótese AHQ Que é A seviana Que é concorrente Com as Outras duas Do triângulo Tem isso aqui Pela ida Do Teorema De Seba Que essa Proporção aqui É igual a 1 Aqui Então C Com o pontinho Que É que As três Sirianas São concorrentes Então Como demonstrou Aqui A ida Desse Teorema De Seba Então O BQ É QC Multiplicado Por CE Por EA Multiplicado Por AF FB Então Isso daqui É igual a 1 Mas só que 1 Pela minha Hipótese É também Essa proporção Então por hipótese Teorema de Seba Tem que isso aqui É válido Eu quero mostrar Que os pontos Que as Sirianas São concorrentes Então Só que é igual a 1 E como isso daqui Também é igual a 1 Esses dois lados Aqui São iguais O que nós vamos ter É o seguinte Aqui eu tenho CE por EA CE por EA Então cancela Cancela AF por FB AF por FB Cancela Cancela Eu tenho então Que BQ por TC Vai ser Igual a BD Por DC O que nós Estamos mostrando Aqui É que no segmento BC Eu tenho Um ponto Q Que vai Dividir Segmento Na mesma Proporção Que No mesmo segmento BC O ponto D Também O divide Então o mesmo Segmento BC Sendo dividido Em proporções Iguais Por dois pontos Isso só é Possível Se O ponto Q Foi igual O ponto D E aí O AHQ Ou O AHD É que é o segmento Vai ser concorrente Às outras duas Servianas Dadas Ou seja Se isso aqui É igual a 1 As três Servianas Concorrem Ali no mesmo ponto O que demonstra Dessa maneira A A vinda A ida Do teorema De selva Então É um resultado Que é válido Para os dois lados Se esse produto É igual a 1 As servianas São concorrentes Os segmentos São concorrentes E por outro lado Se os segmentos São concorrentes Então esse produto É igual a 1 E esse resultado Nós poderemos Utilizar Para Resolver Algumas situações Que envolvem Ou concorrentes Segmentos Ou O produto Na qual Consigo Calcular Mas se vocês Observaram aqui O que O que foi feito Foi Uma Demonstração Do teorema De selva Baseada No teorema De menelaus Ok Então nada Mais justo Também Do que Demonstrar O teorema De menelaus Para que possa Dar a validação Ao teorema De selva Então é o que eu vou Tratar na sequência E o teorema De menelaus Ele é Demonstrado Através De um teorema Conhecido De um outro grego Famoso Traçou-se aqui Uma Paralela Tem aqui O segmento Que porta X e Z Então traçou Uma reta aqui E paralela Essa reta Por esse Pelo ponto N Contrasta-se Uma paralela A essa reta Pelo vértice N Então tem duas Paralelas E aqui eu posso Considerar Como sendo Prozão Nessas duas Paralelas Duas retas Transversais Ok E isso aí Lembra O teorema De Thales Então Pelo teorema De Thales O que Que nós Temos Vamos olhar Aqui Essas duas Transversais Aqui Então O M MX Esse segmento MX Dividido Pelo Tamanho De segmento XM Como está aqui O MX Por XM Está na mesma Proporção Do que O MY Como está aqui Até É um segmento Que vai de Y Até Aqui embaixo Que é chamado De W Até O YW Ok Então Simplesmente Aplicando o Thales Eu tenho Essa primeira Proporção Aqui E aí Passando O NX Multiplicando E o XM Dividindo Aí eu tenho Uma primeira Multiplicação De fatores Aqui Como sendo Igual A 1 Tá Vamos lá Nessas transversais Eu tenho Essa multiplicação Igual A 1 Aí vamos Eleger Aqui outras Duas transversais Para aplicar O termo De Thales Nessas duas Retas Paralelas Aqui Essas Transversais Que são concorrentes Agora aqui No interior Das retas Paralelas Então Dessas duas Transversais Aqui Deixa eu só Perguntar Uma coisa Ô Juan O meu mouse Está Vista Quer dizer Tá sim Está aparecendo Está aparecendo Vário Mas Está Vista Assim Está aqui No ponto P Tá Então agora Por essas Transversais Vamos aplicar O Thales O que nós temos Aqui por essas Transversais Então eu tenho Que Esse segmento Pw De P Até W Dividido Pelo segmento Que vai De Y Até P Segmento Aqui para trás Então Esse segmento Dividido por esse Segmento Está na mesma Proporção Do que Esse segmento Aqui Que é o PN Dividido Por esse segmento Aqui Que é o PZ Então por trás Também tem Esta Proporção Só que Aqui Ele Vem com uma Estratégia Ele vai Somar Um Dos dois lados Então vai ficar Essa proporção Mais um É igual a proporção Mais um Só que Esse mais um Do lado de cá Estrategicamente Ele vai escrever Como sendo YP Por YP E o 1 Desse lado Da igualdade Vai ser a proporção PZ Mais PZ Então por que Ele fez Esta Somou um Dessa maneira Dos dois lados Para criar O segmento PW Mais YP É O segmento WY De PW Até YP Então é o segmento Que vai de Y até W Como está aqui E a mesma coisa De PN Mais PZ PN Mais PZ Vai ser o segmento De N A Z O segmento De N A Z Então do lado de cá Eu tenho que Essa proporção YW Por YP É igual a NZ Por PZ E aí Passando Esse camarada Multiplicando YW Aqui dividindo Ou com o contrário Ou PZ Multiplicando NZ Dividindo Trazendo Esse aqui Esse elemento Platicado A igualdade Eu tenho Outra Outros Fatores Cujo multiplicação É igual a 1 Agora sim Multiplicando Esse fator Por esse fator Aqui acima Eu tenho Que esse produto Desses dois fatores Continua sendo Igual a 1 E aqui Esse WY Com esse WY Ele cancela Vai ficar O PZ Por NZ O primeiro fator Multiplicando MY E aí eu trago Esse YP Para debaixo dele Por YP Multiplicando Ainda O NX Por XM Igual a 1 Que é O enunciado Aqui Como está Enunciado No Teorema Menelaus Ok Então eu demonstrei Aqui a volta Se os pontos São colineares Aplica aqui Um Thales Eu tenho Então Esta Multiplicação Dessas proporções Entre pedacinhos Isolados Como sendo Igual a 1 E finalmente Para Demonstrar A volta Aí Uma outra estratégia Considera Aqui Um outro Ponto X Linha De tal forma Que Eu tenho Como hipótese Do teorema Essa igualdade Mas Os pontos Que são Colineares Mais O ponto Y Z Eles são Colineares Aqui com X Linha Tá A intenção É mostrar Que X Linha Só pode Ser Igual A X E aí Demonstrar Que os Três Pontos São Colineares Então agora Por hipótese Eu tenho Essa igualdade E Vou considerar Que Z Y X Linha Que são Os pontos Colineares E se eles São Colineares Né Que eu Acabou Demonstrar Aqui acima Na ida Do teorema De Menelaus Se eles São Colineares Então Vale A essa Multiplicação Desses fatores Então isso aqui É igual a 1 Mais uma vez Né Essa fração Aqui Pode cancelar Com essa Que é a mesma Essa outra fração Cancela com essa Outra fração Ficando então Que o X Linha N Por MX Linha É igual a XN MX Como está aqui Mais uma vez Né Nós temos uma situação Em que O segmento MN Ele está sendo Dividido Né Na mesma proporção Por dois pontos O X Linha E o X Né A proporção Que o X Linha Divide O MN É igual A proporção Que o X Divide O segmento MN Isso É possível Né Se o ponto X Linha For igual A O Se o X Linha For igual A X Então Então Quem são colineares Né São os pontos Y Z E X Ou seja Dada essa igualdade Né Demonstra Então Que os pontos Eles são colineares E aí Agora Demonstrando Né A A ida Do teorema De Menelaus Então Assim Né Num primeiro Momento Esses dois Resultados Teorema De Menelaus E o teorema De Sebas De Seba Um Ele vai Atestar A Linearidade De três pontos Né Em função De eu ter Essa Multiplicação E o outro Ele vai Atestar A concorrência De três segmentos Né Uma vez Que eu consegui Atestar Essa outra Essa outra Multiplicação Aqui Ok Então A 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 E agora São Algumas Aplicações Né Do Do Teorema De Sebas Para isso Eu vou pedir licença Para compartilhar Minha outra Tela Ok Senão Vou ter que ficar Redimensionando Aqui Toda hora Pode ser Fica Total É Ok Então Estou parando Aqui A Apresentação Vou só Botar O pessoal Mudei De monitor Mas Desconfigurou Completamente Aqui Agora Vou botar Olhando De lado Para vocês E de frente Com o monitor Então Vamos lá Para a tela 1 Vamos ver Se vai Funcionar Ok Compartilhou E Rua Sim 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 Muito bom Está lá Como está Agora Está bem Está bem Enquadrado Está bem Alinhado Um dos conceitos Pessoal Eu trago Duas aplicações Dois Exercícios Para Ilustrar O teorema Que acabamos De ver Que é O Teorema de Serra O primeiro O primeiro Deles É Chamado Ponto De Jergone Então O que Que vai Ser Esse O que É Esse Ponto De Jergone Num dado Triângulo Qualquer Nós vamos Construir Aqui O Incirco A circunferência Que está inscrita A esse triângulo E Anotar Esses pontos De tangência Esses pontinhos Em vermelho E aí Vamos traçar Sevianas Que vão sair Do vértice Do vértice Até o pontinho Vermelho No lado oposto Então Vou traçar Aqui A seviana De A Até D A seviana De B Até o ponto C E depois Eu vou traçar A seviana De ponto C Até o ponto F Ok E aí O Jergone Ele Demonstrou Ele percebeu Que Essas Sevianas Aqui Elas são Concorrentes Ok Então Para demonstrar Que esses Segmentos Eles são Concorrentes Nessa Geometria O que Vamos Aplicar É O Teorema De Cebo E Já está Aqui Então Para demonstrar Esse fato Vamos ver Aqui O que acontece Se eu faço A multiplicação Da proporção BD Por DC Como está aqui Multiplicado Por CE Por EA Como aparece Aqui Multiplicado Ainda por AF Tem o mesmo Tem o mesmo Comprimento Do segmento BF Então BD É igual O BF Colocou aqui BD por BF Vai ser igual a 1 Esse segmento Aqui CE Ce O CE É Tem a mesma medida Do segmento CD Então O que coloca Aqui No segundo fator CE Coloca o CD Ou DC Passa daqui Para cá Só para explicitar Que essa outra Fração aqui Também é igual a 1 E por fim Esse segmento AF Por ser tangente Vai ter a mesma medida Que o segmento AE Então O AF Por AE Também É igual a 1 Então Bem facinho De demonstrar Aqui Que nessa proporção Eu tenho Uma vezes 1 Vezes 1 Eu tenho Que Esse produto Aqui Ele é Igual a 1 Se o produto É igual a 1 Então A ida Do teorema De Seba Garante Que Essas Cevianas Elas são Concorrente E aí Esse ponto De concorrência Para Essas Cevianas Em especial Relacionado Ao Círculo Inscrito É chamado De Ponto De Jergome Então Só uma Ilustração Bastante Direta Do teorema De Seba Que Só uma Coisa Esse Ponto É E F D E F Aliás Dedado E E F Eles O D Por exemplo Não é Ponto médio De BC Não é Nem 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 Não Ele não é Ponto médio É Vou tirar Aqui o Momento Eu tenho Vamos supor Que eu tenho Um triângulo Qualquer Tem aqui Um triângulo Qualquer E nesse triângulo Qualquer Eu consigo Colocar Uma Circunferência Inscrita Aqui Tá Eu venho aqui E encontro Né Assim Agora eu entendi Eu encontro O excetro Através das medianas Aí sim Mas os pontos Da intersecção Cono Com a tangência Não Não são os pontos médios Não Já entendi Acho que os pontos Que eu queria saber Você traçou Foi em função Dos três pontos Quaisquer Localizado No A AC BC AE O ponto tangente De uma circunferência Inscrita Né Nesse Isso Tá Tá bom Já entendi Ok Ok Só voltando aqui Né Pra colocar Nas tangências Só para Ilustrar Né A A Serbianas Aqui Então É Esses três pontos Totalmente Chamam Somos pés Da bicetrizes Do Do Ángulo A Do Ángulo B Do Ángulo C Isso Isso Pra Bicetrizes Não Acho que é isso Não Porque se não Daria no ponto Médio Bucetrizes O pé Da bicetrizes O ciclo Inscrito Tem centro No centro Que é o ponto De concorrência Da Da Bicetrizes Ah não Desculpa É verdade Eu errei O centro Da circunferência Inscrito O centro Da circunferência Inscrito É o Incentro Que é o Encontro Da bicetrizes Agora Esses pontos São as projeções Ortogonais Do Incentro Sobre os lados Projeções Ortogonais Do Incentro Sobre os lados Desculpa E não necessariamente Ele vai coincidir Com o ponto De gergônia O ponto de gergônia Que é o encontro Da São pontos Referentes Com o centro De gergônia Ok É Uma outra Aplicação Do trema De serva Um probleminha Bastante interessante Aqui Da Geometria É essa Construção Aqui Construção Utilizando Uma régua Para Um dado Segmento Você determinar Precisamente O seu ponto Médio O que você tem São duas retas Paralelas E Uma régua Maior Do que A distância Entre essas Paralelas E só com essa régua Você precisa Fazer uma certa Determada Construção Para obter O ponto médio Aqui Do segmento BC Só para Colocar As regrinhas Uma régua Na geometria É só para você Traçar Segmentos É um objeto Que ele não é Não é Não é graduado Não tem Medições Senão É só pegar A distância E calcular O valor Na metade Então uma régua Ela só É só O objetivo dela Da régua É traçar Segmentos Ok Então Aqui está A Pares De retas Paralelas Ok Aqui está O segmento E Qual construção Que nós podemos Fazer Para obter Precisamente Né Esse ponto Aqui O D1 De maneira Que ele venha Ser o ponto médio Né Chamado B1 C1 Alguém tem Alguma sugestão Aqui Uma paralela Né Ok Qualquer Aí vocês Observam Aqui Que eu Né Pegar um Ponto A Também Ponto A Qualquer A construção Né É Bem simples Né Nesse Ponto A Qualquer Com a minha Régua Eu vou Unir Do ponto A Ao ponto C Identificar Esse ponto E1 Tá Esse ponto E Com a régua Né E o ponto B1 Alinhando Aqui Na minha Réguinha Eu vou Identificar Esse ponto F1 Aí depois Né Vou traçar O segmento C1 F1 O segmento B1 E1 E eles Vão Se Incentivar Aqui Em algum Momento Aí Terminou Basta Pegar Minha Réguinha Né Eu Unir o ponto A Com esse ponto A intersecção No prolongamento Vai cair Precisamente No ponto D Que é o ponto Médio Procurado Então Esta É a construção Evidentemente Né Nós vamos Trazer Aqui Uma Justificativa Que ela é Ela representa O ponto Médio Então Está aqui Você vê que O meu ponto A Ele pode Ficar passeando Né Mas na Extremidade Aqui embaixo Ele sempre Vai É Coincidir Né Sempre vai Terminar Ali no ponto D Procurado Como Como Demonstrar Que esse Ponto D Ele é O ponto Médio Então Vamos Aí Utilizar A Geometria Pares De Duas retas Paralelas Aqui Com transversais Não é Não tem Como Escapar Do Famoso Teorema De Thales Das famosas Relações De Thales Então Aqui Nessa Transversal AB Com AC O que nós Temos Que Esse Tamanho De segmento A1 F1 Está Na Mesma Proporção Com F1 B1 Como O A1 Está Na Proporção Com E1 A1 E1 Por E1 C1 Como Está Aqui Descrito Então Esse segmento Por Esse segmento É igual A Esse segmento Dividido Por Esse segmento Que é Nossa Primeira Igualdade Aqui Multiplicando Em cruz Desculpa Esse aqui Multiplicando Para cá E esse Camarada Passando Aqui Dividindo Então Tem esse Primeiro Fator Aqui Vamos Sendo Igual A 1 Bom E aqui Na Aplicação Do Teorema De Serba Então O que Que nós Vamos Ter Que Esse segmento Aqui Dividido Por Esse segmento Não está Aqui Nessa Proporção Multiplicado Por Esse segmento Dividido Pelo Tamanho Desse segmento Essa Segunda Proporção Multiplicado Ainda Por Esse segmento Dividido Por Esse O Segmento Que é A terceira Multiplicação Isso aqui É igual A 1 Ok Por que Que isso Aqui Ele é Igual Porque Eu tenho Um segmento De reta A reta Passa Por A Por Esse Ponto E Para Esse Ponto D Então Esse Segmento Eles Estão Se Encontrando Nesse Ponto São Concorrentes Aqui Essa É Minha Hipótese Não Desculpa É o que Eu quero Demonstrar Não Por Hipótese Isso aqui Os Três Segmentos Concorre Se Os Três Se Concorre Então A Multiplicação É Igual A 1 É A Ida Do Teorema De Céu Mas Aqui Em Cima Por Tardes Eu Tinha Concluído Que Esse Produto Dessas Duas Frações Aqui É Igual A 1 Ok Então Se Esse Produto É Igual A 1 Substituindo Aqui Nós Temos Que O Ponto D Ele Divide Segmento B Em Partes Iguais Tanto Que Esse Tamanho BD De D A TD São Iguais Isso É Possível Quando Esse Ponto D Ele É O Ponto Médio Então Como Essa Fração É Igual A 1 Conclui-se Que O D1 É O Ponto Médio Do Segmento E Onde É Que Nós Utilizamos O SEVA É Na Na Volta Uma vez Que Essa Proporção Calculou-se Como Sendo Igual A 1 Então Os Segmentos São Concorrentes Esse Produto É Igual A 1 E Portales Esse É 1 Então Essa Proporção São Iguais Comprovando Que O D É O Ponto Médio Nesta Construção Bastante Engenhosa E E Mais Uma Aplicação Com Relação Ao Teorema De Seva Para A Utenção Desse Ponto Médio Ok Pessoal Aí Eu Vou Seguir Aqui Numa Última Aplicação Para Do Teorema De Seva Depois Nós Vamos Ver Outras Outras Situações Que Diz O Seguinte Só Tirar Aqui Esse Até Um Exercício Que Aparece No PDF Que Está Disponível No Mudo Que É O Seguinte Dado Um Triângulo ABC Desse Triângulo ABC Com Relação Ao Ângulo B Você Traçou Uma Bicetriz Obtendo Aqui O Ponto M Com Relação Ao Ponto C Nesse Angulo Aqui Você Traça Outra Bicetriz E Determinando O Ponto N São Bicetrizes Internas Aqui No Ponto A Nesse Prolongamento Você Tem Um Ângulo E Você Encontra Bicetriz Desse Ângulo E No Prolongamento Da Bicetriz Ela vai Interceptar O Prolongamento Do lado BC Aqui No Ponto E Que É A Bicetriz Externa Aqui Do Ângulo A O Exercício Pede Para Demonstrar Que Essa Intersecção Aqui Em L É Essa Aqui Em M E Essa Aqui Em N Então Eles Resultam Em Pontos Colineares Colineares Para Mostrar Que Esses Pontos São Colineares E Aí Nós Vamos Utilizar Aqui O Menelaus Para Demonstrar As funções Lineares Estão Menelaus Vou Colocar Aqui Mais Ou Menos A Mesma Para Identificar Qual Proporção Que Eu Tenho Que Demonstrar Que É Igual A 1 Então Tem Multiplicado Por BN Por NA Então Nós Vamos Fazer Esse Produto E Verificar O Que É Que Vai Acontecer Então Está Aqui Uma Vez Que O BM É Uma Bicetriz Pelo Teorema Da Bicetriz Internas É Sabido Que Esse Segmento Aqui Esse Bracinho Menor É Dividido Por Esse Lado AB Está Na Mesma Proporção Do Que Esse Outro Bracinho Menor Aqui Dividido Pelo Lado BC Como Está Aqui Ok Uma Outra Bicetriz Então De novo Esse Bracinho Menor NA Dividido Por Todo Lado AC Está Na Mesma Proporção Do Que Esse Outro Bracinho Menor Aqui NB Pelo Lado BC Como Aqui Aqui o teorema da BC3 externa Com esses processos Mnemônicos É Mais ou menos A mesma coisa Se eu pegar aqui O segmento O lado AC Se fosse interno Então o BL Estaria para cá O lado AC Dividido Pelo O pedacinho CL Mas CL não está para cá Ele está para lá Então está aqui AC por CL É a mesma coisa Que o AB Dividido Se o L Estivesse aqui Por BL Mas só como ele não está aqui Como é Externo Então o BL está por lá Só para saber Quem Por quem Que me dá Essas divisões Então de novo Aqui no teorema da BC3 externa Esse lado AC Está para CL Na mesma proporção Que o lado AB Está para Todo esse segmento BL E aí Multiplicou-se aqui Passou o CL multiplicando O AB dividindo Só para ter Essa relação Aqui Bom Esse AM por MC Tirado aqui Traz o MC dividindo Passou o AB multiplicando Eu também tenho Essa outra relação Aqui E Para tirar O NB por AN Então passa o AN Dividindo E o BC multiplicando Eu tenho também Essa outra Igualdade Agora eu tenho Cada um desses lados aqui Eu tenho CL por BL AM por MC Tenho NB por AM Como estão aqui Então a multiplicação Desses três fatores Que eu quero verificar Qual é o valor Quem é o CL por BL? É AC por AB Quem é AM por MC? É AB por BC Quem é NB por AN? É O BC por AC Mas só que aqui Tem os devidos cancelamentos AC com AC cancelou AB com AB cancelou BC com BC cancelou Demonstrando-se então Que Essa multiplicação Nessas proporções aqui do lado É igual a 1 E isso aqui Nada mais é do que A ida do teorema De Menelaus Atestando Então Que como isso aqui Aconteceu Esses pontos Que são as Intersecções Com as Defendidas Bicetrizes Eles são Polineares Ok? Então é uma outra Uma aplicação agora Do Teorema De Menelaus Ok pessoal Eu acho que o Juan Gostaria de fazer algum comentário Sobre essa figura Juan Então Te passo a palavra Essa figura está Porque Não precisa ser Tem uma construção Neométrica Que a partir De um segmento Você pode Dividir Armônicamente Esse segmento Eu acho que Eu teria que apresentar A minha tela Alessandro Para Para conseguir Explicar O problema Da divisão armônica Deixa eu ampliar aqui Aqui eu tenho Tenho Um segmento A ver E um ponto Que está No interior Desse Desse segmento A ver O O que a gente Quer É encontrar Um ponto Que De tal forma Que A A ação AP Dividido Pb Seria a mesma coisa Que a razão A que O ponto Que Neste caso Vou encontrar Do lado direito A razão A que Dividido Que B Então Essa é a ideia Do Do Procedimento Então Se você Já tem Um ponto P A ideia É Seguir Esta sequência De construção Pode Pode colocar Qualquer Ponto C Que Não Penteça A esta Recta Base Que É Que Contém O segmento A ver E Aí Traça Ajetas A C E B C De Tanto Talvez Está Pretenido Fazendo Vivo Traça Ajetas De Minimizar E Fazer Simultáneamente Porque Aqui Este pedazo Não está Paso A Paso Então Fica Melhor Fazer Esse Pedazo Vivo Então Eu vou Por Aqui Dois Pontos Para O 8X E Vou Por O P P P Vou Aumentar Aqui O Tamaño Das Letras Pois Se não fica Pequeno Não dá Para enxergar E aí Eu vou Tirar Os Os Hechos De tal Forma Que Isso Fica O que Interessa Não Esta Aqui Não Devia ter A Gente Foi muito Rápido E Terminan Aparecendo Coisas Que Gente Não Quero Então Seguindo A Secuencia Basta Eu quero Encontrar Eu tenho Segmento A B Segmento A B E Por Estou aqui Como Traseado E Eu quero Encontrar E Eu tenho Um P Que Está Sobre O Segmento A B Eu So Eh Dar Un Cor Aqui E Eliminar O O J Então Eu tenho Segmento A B E Um P Que Está Sobre Segmento A B Eu quero Encontrar O Ponto Que Que Faz O Paramónico Então O O Ponto De Esta Forma Que A P Este Para P B Da Mesma Forma Que A Este Para Que B Os Pasos De Construção É Por Um Ponto Arbitrário Aqui Um Ponto C Esse Pode Ser Um Ponto Arbitrário Aí Você traza Agenda E Hace E B C Esse é o Primeiro Paso Que Estava Esta Parte Que Posso Fechar E Es Ponto C Que No Perteza A Renta Base Então Se Traza A C E B C E Aí Se Constrói O Segmento CP Construir O Segmento CP Então Traza C E BC Aí Vou Construir O Segmento CP Esse É O Próximo Paso O Depois Coloca Se Um Ponto D Nesse Segmento Então Eu vou Colocar Sobre Esse Segmento Um Ponto D Eliminar Aqui Os Ótulos Colocar Um Ponto D Sobre Esse Segmento Que Que Seja Diferente De C Diferente De P E Aí Tem que Trazar A Rectas AD E A A Intercensão O Ponto E A Intercensão D AD Com BC Então Eu Devo Trazar A Recta D AD Com BC E Aqui Está B D Então Este É O Ponto E E Este É O Ponto F F A Partir De F E No Próximo Passo Eu Trazo Essa Reta E Essa Reta Vai Intercentar Aqui Na Base No Ponto Que Faz A Divisão Amônica Esse É O Ponto Que Esse É O O O Proce O Passo De Construção O Ponto Que A Queria Você Tem Um Segmento AB E O Par De Pontos P E Que Fazem A Divisão Amônica Do Segmento AB Agora Vou Retomar Aqui Na No Em Que Estava Preparada Então A Esse Par Eu Tenho O Segmento AB Dado E O P Foi Dado Então Eu Queria Encontrar O Ponto Q De Tal Forma Que Fosse Verdade Isto De Aqui Quando Acontece Isto Se Fala Que O Par De Pontos P E Que Dividem Harmonicamente O Segmento AB O Por Que Essa Construção Que Foi A Que A Acabou De Fazer Ao Vivo Por Que Isso É Dado Como Se Demonstra Que Isso É Dado Aqui Se Aplica O Teorema De Sebas Vamos Tentar Tanto Sebas Como Menelaus Para Sebas A A A A A A Triângulo ABC E E Notem Que Por Construção Estos Três Pontos São Colineares Então Por Construção Você Considera A Tem Três Sevianas A A A A E Teorema De Sebas Por Construção Aqui Tem A A A A Tem A Seviana B E F E E E E E E E A A A C CP E Por Construção Esas Esas Tres Sevianas Fueron Construidas Eu Pasé Eu Coloquei O Ponto D E Fiz Pasar Eu Determine O Ponto E A Partir De A De Tanto Construção Elas Son Colineares Agora Pero Teorema De Sebas Como elas Son Colineares Vale Teorema De Sebas Então Vale Esta Expresão De Aqui Que Seria AP Está Para PB Como BE Está Para EC E CF Está Para FA Então Utilizando Teorema De Sebas Você Tenga Validado Esta Expresão Aqui Nesta Construção Agora Vamos Usar O Próximo Passo É Usar Menelaus Aqui Por Construção A gente Usa Menelaus Onde? Triângulo ABC E E Estos Três Ponto Que Novamente Por Construção Esses Três Ponto São Colineares Então Utilizando Teorema Menelaus A gente Vai Ter A Q Está Para Q B Esta Primeira Expressão Daqui B Está Para EC C Esta Segunda De Aqui CF Está Para FA Esta Tercera De Aquí Isotel Que Ser Igual A Un Teorema Menelaus Se Você Compara Esas Duas Expressões Tem Una Parte Esta Segunda Parte Repete É Idêntica Nos Dois Teoremas E Como É Sempre Igual A 1 Você Chega A Conclusão Que AP Dividido PB Tem Que Ser Igual A Q Dividido QB Que O Que A Gente Queria Mostrar Esse Procedimento De Construção Permite Encontrar O P Que Divide Junto Com O P O Segmento AB Um Par Harmônico E Essa Divisão Harmônica É Importante Porque Aparece No Processo De Na Transformação De Inversão Que A Última Aura Se Você Tiver Uma Circunferência De Inversão De Diâmetro AB Circunferência De inversão De Diâmetro AB Ou A Inversa Do P Ou P E A Inversa Do P Ou P O Paramônico Também É Importante No Teorema Da Bicetriz Porque O O P P E O Se Tem O Segmento AB E Tem O P E O P E O Paramônico Que Faz A Divisão Do Segmento AB O O Segmento P Que Permite Construir A O Círculo De Apolônio A Circunferência De Apolônio A A Cualquier Ponto Sobre Esa Circunferência Vermelha A A Bicetriz Aqui O Triângulo ABC A Bicetriz O P Bicetriz De E Triângulo ABC É O P E Aqui Este C Que É A Bicetriz Externa Aqui No Está O Prolongamento Do Lado A C Este Segmento C Que A Bicetriz Externa No V C C Então O Segmento C Bicetriz Interna E O Segmento C Que Bicetriz Externa Então O Paramônico Também É Importante Também No Teorema Bicetriz Esos P E P E Que São Os Pontos Que Dividem Harmonicamente O Segmento A B E A Justificativa Disso Novamente Está Em usar Simultaneamente O Teorema De Sebas E E Teorema De Menela Não Se Ficou Claro Alessandro Posso Devolver A tela Para Você Sim Juan Obrigado Sempre Surpreendendo Ou Sim Pode Falar É Só Comentar Aqui Na 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 Proporção Da 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 No Caso A Bicetriz Interna A proporção Vai Dar Igual A Proporção Dos Lados Ok Juan Valeu Obrigado Pela Ilustração Conjunta De Sérgio Menelaus E Aparece Mais Um Camarada Que É O Chamado Apolônio Voltando Aqui A Minha Tela Fazer Mais Uma Aplicação Relacionada A A Este Teorema De Cerva Que É Um Probleminha Da Imo Então Maximizando Aqui O Problema Como Ele vem aí Descrito Sobre um Exáguro Regular Você vai Dividir Um Segmento Caso AC E CE Serão As Diagonais Menores Dessa 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 Exáguro Na Mesma Proporção Na Mesma Proporção R E Quando Isso Acontecer Quer saber Qual é O valor De R Então Nesse Problemas De Olimpíada A Primeira Primeiro Passo É Entender Qual A geometria Que Ele Está Ali Se Referindo Uma Vez Que O Desenho Fica Por Conta De Quem Vai Resolver O Probleminha Na Muitas Vem Apenas Ali O Enunciado Aí Que Está O Geogebra Vem Nos Auxiliar Escolhi Aqui Dois Pontos Quais Querem A Ferramenta De Polígono Regular Com Seis Lados Eu Construo O Meu Exáguro Identifiquei Qual Vai Ser A Diagonal AC Que Vai Ser Uma Diagonal Menor A Diagonal CE E Aí Entender O que Ele Quer Dizer Aqui Com A Proporção Do Certo Ponto M Deve Estar Aqui No Segmento AC E O Ponto M Aqui No Segmento CE Para C Igual A R Restrito A Condição De Que Esse Ponto Se Vértice B E Os Pontos Que Estão Dividindo Segmentos Eles São Colineares Então Isso É Um Dado Do Problema É Uma Informação Que Vamos Construir Aqui Pegar Um Ponto Lá Fora Unir Com B Para Identificar Os Pontos M E Então Perceba Que Ele É Libre Então Ele Diz Que Vai Chegar Num Certo Momento Que Esse Tamanho Aqui Dividido Por Todo Lado Vai Ser Igual A Esse Tamanho C N Dividido Por Todo Lado E Esses Dois Pontos São Colineares Aqui Com O Ponto B Quando Isso Acontecer Na Verdade Quer Se Calcular O Valor Denotado Por R Voltando Aqui Alguns Elementos Vai Ser Um J Vai Ser O Ponto Médio Identificando Aqui O Triângulo Eu Posso Colocar Todas As Os Meus Elementos Vou Colocar Aqui A Demonstração De Como Que Eu Vou Encontrar Esse Valor Do R Que Vai Satisfazer Essa Igualdade Nas Proporções Bom Então No Triângulo Aqui Em Destaque Tendo Aqui Essa Transversal Nós Vamos Nós Temos Por Menelaus Essa Multiplicação Aqui Como Sendo Igual A 1 O Ponto BJ Como Está Aqui BJ Por Todo O BE Multiplicado Por CM CM Por Esse Pedacinho MJ E Aqui EN Por NC Então Está Aqui O Triângulo E Aqui Os Pontos São Colineares B M E N Sendo Dlicolineares Então Esse Produto Essa Multiplicação Aqui É Igual A 1 Aqui Como Eu Encortei Aqui A Demonstração Podemos Observar Que Esse BJ Por BE Que Está Aqui Nesse Segmento Esse Pedacinho BJ Ele É Na Verdade 1 Quarto De Toda A Diagonal Maior Aqui Do Hexágono Para Isso Não Coloquei Mas Eu Posso Imaginar Que Aqui Eu Tenho Um Triângulo Menor Um Triângulo Equilátero Aqui Tem Um Triângulo Equilátero Ou Seja Esse Lado Aqui Acima De H É O Mesmo Lado Abaixo De H Ou Seja EH É Igual HB E Pela Simetria Dessa Figura Que Eu Posso Explorar No Hexágono Regular Esse Segmento AC Ele Vai Funcionar Como Se Fosse Uma Mediatriz Aqui De Médio Então Esse Lado É Igual Esse Lado É Igual Esse Lado Ou Seja Nesse Segmento De E A B Podemos Contar Quatro Vezes O Tamanho BJ Então BE Por BJ É Igual A Um Quarto E Esse Quatro Eu Passei Para Cá Onde Produziu Esse Valor O que Eu Vou Mostrar Para Vocês Como Foi Feita A Relação É Que Esse Essa Proporção Vai Ser Dada Por Esta E Essa Outra Proporção Aqui N Por NC Vai Ser Igual A Esse Outro Lado Aqui Esse Outro Fator Aí No Parênteses Ok Então Para Demonstrar Essas Outras Duas Igualdades Aqui Nós Tomamos Lá Aqui no Enunciado AM Por AC É Igual AR Como Está Aqui E Aí Nesse AM De A Até M Eu Considerei Como Sendo Todo O Segmento AC Extraindo O Segmento CM Como Está Aqui O AM É Todo AC Menos O CM Esse Lado Aqui Vai Cancelar Com Esse Então Tenho 1 Menos Esta Fração Aqui Fazendo Uma Pontinha Algébrica Então 1 Menos Essa Fração É Igual O Valor Do R É Se Eu Passo Camarada Para Cá E R Para Lá Então Vou Ter CM Por AC Igual 1 Menos R Invertendo A Fração Como Foi Feito Aqui O AC Passou Para Cima Cima Passou Para Baixo Então É A mesma Coisa Eu Passo Ali No R Menos 1 Passou Para Baixo Então Já Tenho Essa Primeira Informação Mais Para Essa Outra Expressão Aqui Então Tenho Aqui O CM Por MJ Eu Vou Olhar Aqui Esse Pedacinho AJ MJ Esse Pedacinho MJ Como Sendo A metade Do Segmento AC Como Sendo Essa Metade Aqui Menos Esse Pedacinho Tá Então Esse Pedacinho MJ Vai Ser Essa Metade Mais Esse Pedacinho Como Estou Escrever Aqui Metade Do Segmento AC Menos CM Multiplicando Dividindo Em baixo Por CM Multiplicando Por 2 Só fazendo Essa Operação Algébrica CM Cancelou Aqui Vem CM Multiplicando Por 2 Aparece Um 2 Lá Em cima Esse 2 Some Aparece Um 2 Aqui E Fazendo Uma Operação Geométrica Eu Passo Dessa Igualdade Para Essa Daqui E Esse AC Por CM Eu deixei Separadinho Aqui Da linha De cima Então No lugar Dessa Fração AC Por CM Vem Então 1 Sobre 1 Menos R Mais 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 uma Vez Multiplicando Tudo Por 1 Menos R Em cima Embaixo Eu tenho Esta fração Ou seja CM Por MJ Fazendo Essas Operações Algébricas É dada Por Essa fração Aqui Em R Que é Esse Fator Aqui Ok Agora Vamos Mostrar Que o N Por NC Corresponderá A esse Outro Fator E aí Para isso Eu tenho Então Que N Por CM O N Mais uma Vez Cadê O E Vai Até O N É a Mesma Coisa De Todo O Segmento Menos O Pedacinho NC O CN Então Esse Segmento Aqui É Todo Segmento Menos Esse pedacinho Para Poder Fazer Também Alguma Simplificação CN Com CN Vai ser 1 E esse Aqui Ficou Dividindo O CN Mas O CN Por CE É igual a R Se eu inverter Um com o outro Aqui Vou ter Que o EC Por CN É o inverso Então do R É 1 Sobre R Assim Essa expressão Fica O inverso De 1 Sobre R Menos 1 Só fazendo a pontinha De fração Então eu tenho Que En Por CN É esse Fator Que aqui Demontra Essa outra Parte Aqui Agora é Álgebra Um pouquinho De álgebra Então Vou ter Multiplicando Aqui Esse Por esse Se eu colocar Um 2 Evidência Nós veremos Que eu tenho 1 menos R Aqui ao quadrado Multiplicando 2 Aqui eu tenho 2R ao quadrado Menos R Passando Multiplicando 4 Do lado de cá Como aparece aqui Aqui eu só Desenvolvi o quadrado E multiplicou Por Ali por Esse 2 Cancelou Algum lugar Aqui Acho que Simplificou 2 Com esse 4 Então ficou 2 O 2 Distribuiu aqui Ficou 4R ao quadrado Menos 2R Isso Então Simplificou 2 com 4 Ou seja Fazendo as operações Algébricas Eu tenho Essa equação Do segundo grau Que por sorte 2R e 2R Descancela Aqui eu coloquei Então que 3R ao quadrado É Igual a 1 Ou seja R ao quadrado É igual a 1 terço Como R É medida no segmento Razão entre segmentos Então Depois Dessas Ginásticas Algébricas Conclui-se que Essa razão Tem que ser Quando Isso aqui Acontecer É porque O valor desse R Aqui É igual a Raiz de 3 Sobre 3 Ok Fazendo aí Essas Identificações E uma aplicação Do Menelaus Aqui nesse triângulo Transpassado Por esse segmento Que vai alinhar Os pontos B M E N Bom Aí Quem escolheu Esse exercício Da Ingo Apresentei a resolução O exercício acabou Então Essa proporção Ela vai acontecer Quando a razão For dada Por esse valor E aí Eu explorei Um pouquinho a mais Como o R Foi calculado Mas Será que Esse valor Está relacionado Com esse hexágono Porque foi feito Uma construção Tão elaborada Só para Com Alessandro O Silvio Tem uma pergunta aí Sim Mas escuta Oi Não É só o seguinte É porque eu me perdi Um pouquinho Eu tracei já Estou fazendo em paralelo Aqui Já tracei direitinho Aí essa figura Agora Essa linha B M N I Ela O ponto I É aleatório Ligando o B A reta A M É isso? O ponto I Esse ponto aqui Ah Ah não Ele é aleatório Isso Ele é livre Tá Tá bom Tá bom Aí onde cortar O M N É onde cortar Aqueles dois lados Entendi agora É só você saber Se ele é aleatório Ok Eu agradeço É só aproveitando a sua pergunta Né Esse ponto I É Ele Ele Quando isso acontecer Né Aí eu vou falar Mas não vou demonstrar É que Esse segmento de E Até I Ele vai estar com a mesma distância De E Até o ponto B Tá E aqui também Os triângulos Né A B I Vai ser um triângulo O retângulo Então foram algumas coisas Que eu fui explorando Né Sobre essa figura Eu só vou Comentar com vocês É Com relação a esse valor Né Raiz de 3 sobre 3 Em que ele tá escondido Aqui Sobre Essa construção Do Do hexágono regular Né Onde é que ele Onde é que tá Esse raiz de 3 sobre 3 Aí nesse hexágono regular Ele tá Na Consegue se percebe Na seguinte forma A primeira coisa Que nós temos aqui É que O hexágono regular Tem dois tipos De diagonais Então chamei aqui Uma diagonal menor Né Que vai de um lado Né Aí você pula um ponto Né Até o outro ponto De um verso Até o outro verso Né Esse eu pular dois pontos Né Ou seja A diagonal que passa Pelo centro Né Vai ser Vai ter um outro tamanho Que eu chamo Diagonal maior Do hexágono Tá Então aqui O AC Tanto o AC Quanto o CE São diagonais Menores Né E aí Qualquer distância Do vértice Que passa pela origem Do hexágono Eu chamei de diagonal Maior E a relação Né Que essa diagonal Maior Aqui tem uma diagonal Maior E B É uma diagonal Maior A primeira coisa Que nós observamos Né É que se eu Fechar aqui O A com H Eu vou ter um Triângulo equilátero Se ele é equilátero Né Então isso aqui É o valor de lado Né Como aqui O lado AB Do hexágono Aqui eu também Vou ter outro Triângulo equilátero Né Vou fechar aqui Com F Eu não fiz as figuras Né Mas vou apelar A imaginação Dos senhores Aqui Eu tenho Outro triângulo equilátero Então ou seja Esse lado aqui É igual A esse lado Ou seja A diagonal Maior do hexágono É igual A duas vezes O valor Do lado Do hexágono Né Como eu trago aqui E aí Brincando um pouquinho Com Pitágoras Né Que nesse triângulo É que eu estou afirmando Que ele é um triângulo É retângulo Né Eu posso também Relacionar O valor Do lado Do hexágono Com a diagonal Menor Tá Esse valor Essa diagonal Menor aqui E Demonstrar Que a diagonal Menor Do hexágono É o L O lado do hexágono Vezes raiz de 3 E tá aqui Aquela resposta Do valor do raio Que nós encontramos Né Se esse O D passa Dividindo Né E o raiz de 3 Também passa Dividindo Então vou ter que O lado Sobre a diagonal Menor Que é 1 sobre raiz de 3 Racionalizando É raiz de 3 Sobre 3 Que na verdade É o valor do R Que encontramos Aqui Na relação Anterior Mas só Como esse R É a razão Desseguimento AM Por todo O MC E que também Vai ser O O D Que é o próprio AC Por O valor do lado Conclui-se Que Essa situação Aqui vai ocorrer Quando AM Ou precisamente O valor Do lado Do hexágono Então AM É o valor Do lado Do hexágono E o CM Também É o valor Aqui Do lado Do hexágono Aí essas proporções Como ela Foi demonstrada Vou colocar Mais ou menos Aqui Devia passar Um arco Circunferência Vai satisfazer Aqui O que está Nessa construção Do exercício Proposto Pela IMO Ok Então A ideia Foi só É um pouquinho Além De mostrar Que a razão Raiz de 3 Sobre 3 No hexágono É precisamente A razão Entre o Valor Do lado Tá Pela sua Diagonal Menor Ok Então com relação A essa aplicação Do IMO É isso Que eu Trouxe aqui Para Para vocês É Falar de mais Outros dois Camaradas Bom Mais um matemático Que é o Pascal Eu acho Que deve ser O Gleice Pascal Um matemático Monge Que hoje Traz aí A menção A uma das linguagens De programação Que o João Deve adorá Que é a programação Em Pascal Bom pessoal O No teoria A coordenação Pascal É só para os Fortes Pascal Fortran É Esse é só para os Caras raízes Só Exatamente Aí tem o pessoal Que é mais rústico Ainda Que é o Pessoal do Cobol Cobol Essa aí Já é outro Padrão Eu acabei Deixando você Passar E Não interferir Na questão Você afirmou Ali que o Triângulo É retângulo É Na outra Isso nessa Daí É Eu não sei Se eu Se eu Se eu Não peguei Na hora que você Falou Mas ele é Retângulo Porque A Essa diagonal Na vertical É Se você Passar um Círculo Inscrito Ao Ao hexágono Ele vai passar Sobre todos os Pontos Porque é um hexágono Regular Então essa diagonal Principal é o diâmetro Como consequência O lado Ali É Isso Boa Boa Eu fiz aqui Eu contei 30 de um lado Mais 60 Do É É É Não tinha Pescado Essa Argumentação Mas Boa É verdade Se você imaginar Aqui a circunferência Então Isso aqui é o O que enxerga O diâmetro Claro, bem mais inteligente. É só outro ponto de vista. Tá certo. Valeu. Obrigado. Então vamos lá para o Teorema de Pascal. Hoje a aula é sobre hexágonos. Aqui um hexágono, não necessariamente um hexágono regular. Esse aqui eu copiei lá do Juan, mas só que eu vou passar para o meu nome aqui e sair o nome dele. Então não sei o que aconteceu. Mas aqui é uma construção do Juan, que afirma o seguinte. Dado um hexágono qualquer, de certa forma aqui os seus pontos estão sobre uma determinada circunferência. Gama, como está aqui. E aí, os lados adjacentes aqui, se pode assim por dizer, eles não são paralelos. Se eles não são paralelos, então eu posso prolongar os seus lados. Em algum momento eles vão se encontrar. Então, prolongando esse daqui com esse aqui, ele vai se encontrar em algum lugar. Prolongando esse lado com o outro lado, também vai se encontrar. E o outro lado também vai se encontrar em outro ponto. Está tudo meio paralelo. E aí, o teorema de Pascal, ele afirma que essas três intersecções, elas são dadas por três pontos colineares. Ok? Vamos ver como é diminuir aqui o raio. Olha lá. Olha o ponto Z ali escondido, né? Um ponto X. Olha lá. Então, tem aqui uma situação, né? O prolongamento desse lado com o prolongamento do seu lado, né? Que é como se fosse um homólogo, né? O oposto aí. Se fosse regular, né? Então, ele encontrou em X. Esse lado aqui prolongou, com esse lado aqui prolongou, encontrou em Y. E esse outro lado aqui, prolongou. E esse aqui prolongou aqui, né? Esse ladinho pequenininho com esse outro grandão, encontrou em Z. E aí, eu consigo demonstrar que esses três pontos, né? Eles são colineares, utilizando o teorema de Menelaus. Mas só que para isso, né? Eu vou utilizar aqui um conceito do que eu vou falar mais ao final, que é... Vou apresentar aqui, que está relacionado com a construção do desafio que vai estender o resultado de Menelaus. Como assim estender? Dado um triângulo, né? Esta reta, ela vai interceptar não precisamente dois pontos internos do triângulo, como nós apresentamos no Menelaus agora há pouco. Mas sim, ele vai interceptar pontos no seu prolongamento. Então, eu tenho um prolongamento aqui do lado BC e um ponto D ali, né? Ali. Tenho um prolongamento do lado AC, um ponto E. eu tenho um prolongamento, né? Do lado AB e um outro ponto. É a mesma coisa. Se esses pontos, né? Se eles são colineares, então vale essa relação aqui do Menelaus. E mutato e mutantes, né? Se vale essa relação aqui de Menelaus, os pontos, né? Esses pontos exteriores aqui também são... serão necessariamente colineares. só uma observação aqui, né? Que a gente tem que saber como saber a proporção de quem por quem, né? Que agora, como está ali fora, né? Não tem como pintar quem é azul, quem é vermelho para o meu processo mnemônico, mas saber qual a proporção, né? Então, está assim, ó. DB por DC multiplicado por EC por EA multiplicado por FA por FB então isso aqui que é igual a 1. Também deixo aqui um dinâmico, não é o processo. Para ver que isso aí sempre satisfaz. O que é interessante aqui, ó, é que esse ponto, né? Que está mais próximo aqui do vértice aqui nessa situação desse triângulo escaleno Nessa situação é que a proporção é maior que 1, né? Um deles tem que ser maior que 1, né? Para que o produto, né? Dessas três aqui venha a ser menor que 1. Então, os outros dois são menores que 1 e esse daqui, ó ele é maior que 1. Percebam, né? Que aqui eu tenho o D por B o D pelo ponto mais próximo, né? Dividido pelo ponto que está mais longe aqui, ó no ponto A o F pelo ponto mais próximo dividido pelo ponto mais longe aqui inverteu, ó aqui no meio inverteu dá para o E que é do ponto mais longe, né? Dividido ali pelo ponto mais próximo então é o Menelaus aqui ele está com essa configuração ok? Então, se isso for igual a 1 os pontos são colineares e se eles são colineares então essa proporção aqui é igual a 1 e esse é o desafio, né? que vocês vão ter que fazer, né? Fazer a construção mostrar, né? os elementos que são auxiliares né? sendo dinâmica os elementos auxiliares, né? com essa formatação aqui pontilhado deixar um pouco mais reforçado e aí, né? uma caixinha para exibir para esconder tanto as construções como também uma caixinha para também como ter, né? a demonstração, né? dessa desse teorema de Menelaus a demonstração acho que ela se encontra lá no PDF isso aqui eu só acrescentei algo a mais só para ilustrar, né? esse caso o ângulo que estiver aqui eu vou apresentar para vocês esse aqui não é necessário mas a das retas, tá? a construção e o texto isso faz parte aí do desafio 3 diz uma coisa aquele o exemplo anterior que você fez lá com aquela figura acho que o hexágono sim vale para ele regular ou irregular, né? ah, no Pascal? sim nesse aqui então é, sim se ele for regular né? o que que vai acontecer? essas retas serão paralelas ah, sim se elas são paralelas então elas vão se encontrar no infinito ah agora nesse caso aí regular sempre elas vão ser os três pontos de encontro das retas vão ser colineares os três? sim sim é nesse nesse caso em qualquer caso né? se é regular ou não se eu faço o prolongamento aquele ponto por exemplo esse ponto Y, X e Z isso eles sempre vão ser colineares isso e como que eles são obtidos? eles são obtidos no prolongamento de dois lados do 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 hexágono então eu tenho um lado eu pulo dois e vou contar o terceiro no prolongamento desses dois pares eles vão interceptar um ponto ok? entendi entendi esse aqui pega esse lado né? eu pulo dois e pego esse terceiro no prolongamento deles né? como esses lados na minha construção não são paralelos eles vão se encontrar num ponto ok eu entendi entendi ok? e aí só pra fechar então sendo aí os tendo esses três os três pontos dessas intersecções né? dos pares de dois a dois dos lados vamos demonstrar vamos demonstrar utilizando aquela versão do teorema de Menelaus que esses pontos eles são colineares ok? então vou ampliar aqui então numa primeira demonstração eu vou construir um triângulo né? vou construir aqui um triângulo O M e N que eu consigo com a a intersecção do prolongamento do lado FE né? do lado CD e do lado AB ok? então fiz esse prolongamento né? pra cima e pra baixo aí onde eles interceptaram eu obtive esses pontos M N O e vai ser o meu triângulo base né? pra mostrar que os pontos X e Z são colineares bom até que tá contando aqui né? preciso mostrar que com relação a este triângulo né? então veja lá de Z M por ZN multiplicado por NX por XO multiplicado por OY por YM isso aqui é igual a 1 isso aqui tá diferente né? do que eu mostrei no ali no desafio porque agora o que acontece né? agora o NX por XO é o que vai ser menor que 1 essa fração aqui só curiosamente né? é o que vai ser menor que 1 as outras duas né? é o que é maior do que 1 mas tudo ok se vale o inverso né? também vai ser igual a 1 a demonstração acho que é tem que ser só 3 3 passos né? considerar que o ponto X o ponto D e o ponto E são pontos colineares né? porque ele tá dizendo que o X né? ele pertence né? essa reta que é o prolongamento do lado C D então lá no prolongamento vai interceptar né? com o outro lado vai dar o X então eles são colineares e essa transversal né? ela tá transpassando né? esse triângulo azul então uma aplicação do teorema de Menelaus então nós vamos ter que MD né? esse tamanho aqui MD por DM como tá aqui multiplicado por NX NX né? XO multiplicado por OE EM é igual a 1 então a aplicação do teorema de Menelaus nesse triângulo né? transpassado aqui por esta transversal que vai interditar esses dois lados aqui então como eles são esses três pontos são alinhados a volta do teorema de Menelaus me garante que esse produto aqui é igual a 1 considerando outra terna de pontos colineares que é o ponto Y o ponto C e o ponto D né? porque Y por hipótese tá nessa na reta BC tanto na reta BC quanto no prolongamento né? do lado FE então eles são alinhados e mais uma vez o Menelaus né? no triângulo MNO com esta transversal aqui ó BCY uma vez que eles são colineares então conclui-se que esse fator aqui essa multiplicação também é igual a 1 ok? e por fim né? o ponto Z o ponto A e o ponto F são colineares são colineares que estão transpassando né? nesse meu triângulo base aqui aqui nesses pontos se eles são colineares mais uma vez a volta no Menelaus garante que esse produto aqui também venha a ser igual a 1 e aí o próximo passo né? acho que é multiplicar esses fatores então vai pegar MZ MZNX MZ por ZN onde é que saiu esse camarada aqui ó cadê o MZ de novo? tá no torno tá na terceira na terceira equação na terceira aplicação de Menelaus o primeiro 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 termo na terceira aplicação porque a ideia a ideia é escrever conseguir escrever a equação de cima que está no passo 1 que a gente quer provar o que está no passo 1 se a gente consiga escrever aquele termo no passo 1 a gente demonstra que X e X são colineares multiplicou 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 as 3 e rearranjou assim isso multiplicado essas 3 equações 3 dá 1 ok então vou ter que caçar um por 1 aqui MZ por ZN está aqui NX por XO está aqui pega um fator dali OY por YM está aqui depois que agrupou todo rearranjou esses 3 aí o que sobrou daqui sobrou MD por DN que está aqui com OE por EM que está aqui aqui sobraram duas o MC por CN está aqui e o NB por BO está aqui esse daqui ele veio para cá e aqui quem veio para cá foi o MZ então sobrou NA por AO NA por AO multiplicado por AF FM como está aqui só que aqui vai cancelar alguma coisa ah sim agora que vem a parte bacana aqui do exercício que é a potência de ponto então vamos lá vai só reagrupar vai pegar esse MC juntar com esse MD tá então passa esse camarada para cá esse OE traz aqui com OF utilizando a propriedade associativa da multiplicação e agrupa o NA com o NB então só faz um rearranjo inteligente aqui né então fica MD com o MC o NA com o NB e o AE com o F então rearranjou lei cima né agrupa assim e aqui embaixo ficou o ME com o FM como está aqui para debaixo para debaixo desses dois aqui trouxe o NC com o ND como está aqui e para debaixo desses dois trouxe o OA com o OB que está aqui então só reagrupou os fatores aqui e colocou dessa forma como está aqui então toda essa parcela que aí vem a potência de ponto né o que nós temos é pra ver aqui MC vezes MD cadê o M aqui ó MC vezes MD é igual a ME por MF não é ruim então vamos que a potência de ponto aqui ó esse vezes este vezes este é igual a esse vezes este que essa potência aqui então é igual a 1 agora aqui ó NA vezes NB né é igual a MC vezes ND vamos dar aqui ó NA vezes NB é igual a NC vezes NB então por potência de ponto aqui também é igual a 1 e por fim né OE vezes OF é igual a OB vezes OA então uma terceira potência de ponto aqui também é igual a 1 então esse é igual a 1 esse é igual a 1 esse é igual a 1 conclui-se que esse fator aqui é igual a 1 se esse fator aqui é igual a 1 o teorema de Menelaus né na sua versão exterior garante que esses pontos eles são colineais então é além né do teorema de Menelaus vem também essa relação da potência de ponto nós já falamos de potência de ponto Juan é um assunto que vamos tratar com mais afinco essa é a primeira aula foi a primeira aula é a potência de ponto é essa é a segunda parte eu estava prestando atenção na aula assim viu tem um detalhe interessante aí no sim nesse teorema Pascal é que a o exágoron não tem não precisa ser converso então você pode deixa só no passo inicial só para mostrar o passo o passo o exágoron coloca agentes aí troca o ponto C com o D por exemplo aí vai ficar um ensaio que não é converso mas continua valendo o teorema de Pascal arrumar escala aí aqui aparecem os três pontos o exágoron nem precisa ser converso opa o exágoron não precisa ser converso aí pode fazer mais intrincado o exágoron e ele continua valendo em qualquer ordem que você coloca os pontos bacana essa não tinha feita essa simulação arrumar escala que aparece com três pontos o teorema de Pascal vale e outro adendo a esse teorema é que não precisa ser uma circunferência pode ser uma elisa pode ser uma hipérbole pode ser uma parábola vale para qualquer cônica a demonstração aí é feita para circunferência mas o teorema de Pascal vale para qualquer cônica parábola elisa hipérbole ou circunferência bacana um artiguinho sobre essa propriedade é bem interessante mesmo doutora Amapasca que legal o Peter tem comentário aí não perdão a ignorância mas tecnicamente a figura do jeito que está agora classifica como hexágono isso hexágono é seis pontos é seis pontos pontos na poligonal que une seis pontos é um hexágono só que não é converso é um hexágono não converso eu vi já trabalhei com côncavo e convexo mas eu nunca associei que esse é com uma diagonal passando dentro da outra assim dando essa sequência isso tendo seis pontos já classifica como hexágono é um hexágono exato tá tá bom obrigado interessante a situação aqui o ponto ficou dentro da circunferência trouxe então veio pra cá que legal padrinho pode falar tem um momento que ele desonera né degenera assim acho que eu não estou conseguindo ouvir o Rodrigo acho que ele falou alguma coisa de degenerar talvez é bom degenerar é quando você coloca dois pontos coincidentes não dois seis isso e aí o que eu vou falar só pra tentar fechar esses cinco minutos avançar tanto né com relação a essa degeneração para ilustrar o teorema de monge eu na verdade a degeneração do teorema de monge eu tinha imaginado uma terceira circunferência que também fosse é é é tivesse a tangente comum né com essa circunferência maior aqui e aí sim eu poderia pensar na degeneração dos pontos e aí reaplicar o o esse teorema de Pascal mas aqui né aqui eu tenho somente quatro pontos e eu vou então rapidamente falar pro pessoal o que que é esse esse teorema de monge não sei se vai dar ideia da degeneração umas coisas que parece que onde a gente vai clicar ele pessoal então inicialmente né são dados três circunferências ok de raios extintos né e aqui pede-se pra que elas não sejam disjuntas não se interceptam e aí passa-se tangentes duas a duas tangentes comuns né então aqui eu tenho a tangente que é comum tanto a circunferência ao a2 e ao a3 aqui a tangente comum ao a2 com ao a1 e aqui esses dois pares de reto que vão tangenciar ao a3 e simultaneamente com ao a1 o que o teorema de monge ele vai nos atestar é que nessas três prontos três pontos de onde sai a tangente são três pontos colineares ok e aqui vão os auxiliares pra obter ali a construção né verificando aí a tangência também é o material do Juan que eu só colori aqui eu trazer aqui rapidamente a demonstração né que esses três pontos são colineares o que nós vamos precisar fazer mais uma vez é utilizar o o teorema de de Minelau só que aquela versão né exterior antes disso né tem um conceito aqui conhecido como sendo homotetia que não é difícil eu argumentar pra vocês vocês se convencerem de que a distância né que o ponto O o ponto X tem para o ponto O né dividido pela distância né que esse ponto X tem para esse outro outro centro aqui ele tá na mesma proporção do que os raios né dessas circunferências ok então é só olhar aqui a semelhança né desses dois triângulos retângulos esse maiorzão aqui com esse maiorzão então esse lado né está para todo lado grande assim como esse raio está para esse outro raio como está testado aqui fazendo nessa proporção para cada uma desses pares de circunferência né então tenho também essa proporção e aí né multiplicando né as proporções de uma maneira estratégica para aplicar ali o Menelaus como assim estratégica então fica de x até o a2 a1 dividido por x até o a2 então vai ser o lado maior agora as outras né vai ter que ser pelo menor vai ser y por a2 por y até o a3 né como está aqui e aqui também tem que ser menor do que o a3 de z até o a3 dividido por de z até o a1 como está aqui mas só que esse daqui é o que? é o raio 1 dividido pelo raio da circunferência a2 esse é o raio da circunferência a2 dividido pelo raio da circunferência a3 enfim esse é o raio da circunferência a3 dividido pelo raio da circunferência a1 e aí cancelando aqui né raio 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 1 raio r2 raio 2 raio 3 com raio 3 cancelando tudo provou-se que esses é que esse produto é igual a 1 e aí passando a bola para o o o menelaus é temos aí que os pontos né x y z com relação né a esse triângulo formado pelos vértices eles são colineares e aí tem mais um outro passo aqui que eu ah tá e aí umas observações né que o Juan ele trouxe na 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 colocação da aula dele é é que a a primeira eu posso ter né a circunferência aqui ó de junta né que ainda vai vai continuar valendo até no limite aqui dela ser é é tida como inter é até nesse limite aqui ainda vale né essa colonialidade aqui onde a ela é interna e é tangente ainda e a hora que né adentrar uma circunferência na outra aí já perde aí a a construção ok então de juntos foi só para fazer o desenho né mas mesmo se ela tiver certas interseções né ainda o teorema de monge ele é válido eu acredito que o monge deve ser o monge Pascal mas ainda não não tenho certeza e na 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 segunda observação né é que se elas tiverem aí o o mesmo raio né tentar colocar aqui duas vezes com o mesmo raio então vou ter em algum momento ali vou ter é essas duas tangentes como um guio vão ser paralelas né ou seja o ponto ele vai lá para o infinito e lá no L infinito né nós podemos afirmar que ele está se encontrando aqui com essa com essa reta ok então a gente vê que essas três retas aqui serão paralelos né logo as três vão se encontrar lá no infinito é só para ilustrar né que essas formas degeneradas né ainda continuam na validade do teu e avancei aqui né um pouquinho seis quatro e doze eu fico à disposição onde o pessoal tiver alguma dúvida pessoal muito obrigado aí ao Alessandro parabéns pela apresentação se alguém tiver comentários perguntas acho que o Rodrigo Cruz né pode falar Rodrigo não não acabei tocando sem querer tudo ok ok mais alguém pessoal bom então vamos fazer uma pausa e aí a gente retorna cinco horas vou parar aqui da gravação eu